Olá, seja bem-vindo ao painel Univalle. Tem novidade no ensino superior. A Univalle está lançando um curso inédito, um curso superior de negócios digitais. Negócios digitais são fundamentais para o funcionamento, aprimoramento e também para a sobrevivência das empresas nessa era da tecnologia. Por isso, eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Gustavo Belling, que é o coordenador do curso de administração aqui da Univalle, que vai detalhar para a gente todo o curso, a formação dos acadêmicos nessa área. Obrigado, professor, pela sua presença. Professor, é um curso inédito no Brasil. Como é que ele foi formatado e como é que vocês sentiram a necessidade de ter um curso de negócios digitais? Legal. Obrigado, Amiri, pelo convite, pelo espaço para que a Escola de Negócios apresente, então, essa novidade para a comunidade. A tecnologia vem impactando os negócios há alguns anos e isso vem crescendo numa escala bastante grande. Então, o mundo dos negócios precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo tecnológico, porque isso vem alterando a forma das empresas fazerem negócios. Então, os telespectadores já devem ter visto na internet, nas redes sociais, aquela figurinha em que diz que o Uber é a maior empresa de táxi do mundo e não tem sequer um automóvel. O Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem um leito. Isso mostra para a gente a dimensão da digitalização, em que esse novo formato de fazer negócio, ele impacta realmente as empresas. Entendendo essa necessidade das empresas se adaptarem ao que está acontecendo no mercado em termos de tecnologia, a gente na Escola de Negócios começou a planejar um curso que atendesse a essa necessidade do mercado. Seja para que empresas nasçam já em formato digital, seja para que a gente colabore com a digitalização de negócios que já existam, negócios tradicionais e que queiram de certa forma entrar no mundo digital. Não há como a gente imaginar hoje uma empresa que fique fora desse mundo digital, seja no comércio, através de e-commerce, seja com conteúdo, mas as empresas precisam estar inseridas nesse universo e esse curso a gente entende que prepara os profissionais para lidar com essa contingência tecnológica no mundo dos negócios. Hoje, um pequeno negócio, se não tiver uma rede social também, ele acaba não sendo visto mais, né professor? Exato. Então tem toda essa questão de marketing digital, da geração de conteúdo, né, e de oportunidades que podem ser melhor aproveitadas com o apoio da tecnologia. Então a gente imagina uma empresa tradicional, mesmo que um pequeno negócio, quando ele está restrito ao ambiente físico, ele fica muito limitado no seu crescimento, a sua área de atuação geográfica e etc. Agora, quando esse negócio ele consegue se inserir de alguma maneira no mercado digital, eu não tenho mais fronteiras, né, eu posso vender para qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do país e crescer muito em escala. Então isso abre uma série de oportunidades, inclusive, né, e talvez até principalmente, eu comecei com o exemplo de Uber e Airbnb, mas é para a gente mostrar a dimensão desse mercado. Mas pequenos negócios podem se aproveitar muito da tecnologia como ferramenta até de expansão, né. Hoje já tem empresas que nascem digitalizadas. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Negócios que já são criados, né, startups voltadas a atuar exclusivamente no mercado digital, né. Então, no próprio curso a gente traça, traçou na formulação do projeto, né, quando a gente começou a planejar a criação deste curso, um dos públicos alvos identificado foi justamente esse. Pessoas que querem empreender em negócios que são estritamente digitais, né. E essa é uma possibilidade. E também uma outra possibilidade de pessoas que atuam em empresas ou que têm empresas tradicionais, mas que queiram entrar no mercado digital. Além disso, a gente tem uma outra oportunidade de mercado bastante grande, que é a geração de conteúdo, né. E aí, você como jornalista, imagina a quantidade de oportunidades que a gente tem nesse nesse meio da comunicação hoje, né, com plataformas como youtuber, como blogs. Então, essa própria geração de conteúdo também, para a internet, também é um meio bastante importante de gerar negócios. E isso vende, né, professor? Porque tem, assim, lojas que têm os espaços físicos, mais que contratam os blogueiros, os digital influencers, né, para poder vender a imagem, vender o produto para eles. Exatamente. E o digital influencer, ele não deixa de ser um negócio, né. Então, ele precisa entender de gestão também, para se colocar no mercado de uma maneira correta, de uma maneira positiva e de como gerenciar essa sua atividade profissional, né. Então, o mercado digital, ele tem dessas novas possibilidades, que até então, elas eram inimagináveis, né. Para a gente ter um exemplo, em 2018, o Conselho Federal de Psicologia autorizou o atendimento psicológico online. Então, olha a mudança que isso traz para o mercado e a possibilidade de geração de negócios e de receitas para um mercado específico que a gente está usando como exemplo, né. E, assim, em todos os ramos que estão sendo impactados pelas mudanças tecnológicas, né. A gente vai, eu já fui, inclusive, lá na ACAT, lá, que é a Associação Catarinense da Tecnologia, né. Onde pipocam muitas startups criando aplicativos exatamente para a venda, né, professor? Exato. É, e aí a gente, esses aplicativos, né. Por que o negócio de aplicativo, ele é tão chamativo e ele atrai tanto investimento? Porque eles são negócios que são, a gente chama de altamente escaláveis, né. Então, se eu abro um supermercado, um minimercado, né, para eu aumentar esse meu negócio de tamanho, para eu escalar, eu preciso aumentar em espaço físico, aumentar em número de pessoas, aumentar em estrutura, aumentar em estoque. Ou seja, os meus custos, eles aumentam numa proporção muito grande e equivalente ao meu aumento de receita, né. Os negócios digitais, 100% digitais na forma de aplicativos, eles têm uma característica de escalabilidade. Ou seja, eles podem aumentar muito de tamanho sem que eu precise aumentar proporcionalmente o investimento. E isso aí é margem de lucro, né, no bolso do empresário. Então, por isso que esses aplicativos, eles atraem muito a atenção de investidores, né. O risco, evidentemente, das startups é muito grande, né. A grande maioria das startups que iniciam, elas não dão certo. Porém, uma startup, ela tem um custo muito pequeno, né. A gente trabalha numa lógica de startup enxuto, em que você tem que gerar um produto ou um serviço, né, que a gente chama de produto mínimo viável no menor tempo possível, com o menor gasto possível. Ou seja, se essa startup der errado, eu não vou ter como empreendedor uma perda muito grande. E aí eu vou tentar novamente, tentar novamente até que eu consiga chegar a um modelo que seja viável e rentável. E aí, por ter essa característica de não ter uma perda muito grande e poder ser altamente escalável, essas empresas atraem a atenção de investidores, evidentemente, né. Hoje vende-se de tudo, né, professor? Mas, como o professor falou, precisa ter conhecimento da gestão do negócio. É, sem dúvida. E aí, assim, a gente, na formulação do curso, né, o foco do curso é gestão de negócios digitais, né. Então, evidentemente, que esse profissional, ele vai ter uma base de tecnologia muito forte. Porque eu, como gestor, eu preciso conseguir conversar com um programador de igual para igual, mostrar o meu projeto de negócio para que ele faça o desenvolvimento. Não é o objetivo do curso criar desenvolvedores, né, mas ele precisa ter essa plataforma. Mas criar empreendedores, né. É, exatamente. E o conhecimento das plataformas, evidentemente, né, das tecnologias que ele tem à disposição, é fundamental para que eu possa entender de que forma eu posso criar um negócio neste mercado. Então, a gente pautou a formação, a criação do curso em três grandes eixos. Um eixo de gestão, né, porque aí eu preciso entender como gerenciar pessoas, como gerenciar recursos financeiros, como gerenciar operação logística, como gerenciar marketing. Um eixo de tecnologia, para eu entender de que forma que a tecnologia pode me auxiliar nesse processo para explorar oportunidades de negócio. E um eixo de comportamento, né, que é muito importante na formação profissional, essencialmente nesses negócios, a criatividade, a inovação, a gestão emocional, ou seja, a parte comportamental também muito importante. Então, foram esses três eixos de gestão, tecnologia e comportamento que moldaram aí a concepção do curso e todas as disciplinas, né, que existem. Porque nos negócios digitais também, a pessoa, na realidade, ela terceiriza o serviço, né. Então, por exemplo, tem uma startup em Florianópolis que vende produtos orgânicos, mas o cara não tem a lavoura, não tem a plantação. Então, ele firma um acordo, vai lá conforme a encomenda e pega do produtor. Então, ele terceiriza, né, ele é a ponte entre o produtor e o consumidor. É, muitos negócios digitais, essencialmente digitais, eles têm esse modelo que a gente chama de modelo de plataforma. Então, ele está fazendo uma conexão entre as pontas, né, a ponta produtora e a ponta consumidora. Isso tem uma série de vantagens também, né, porque eu estou gerando o negócio sem, de fato, está correndo e incorrendo com todos os riscos que o produtor tem, né. E eu estou fazendo, auxiliando esse produtor nessa entrega. Então, são negócios que têm essa característica e acabam recebendo por comissão, comissionamento sobre a movimentação gerada, né. Então, muitos negócios são dessa natureza. Outros negócios, eles executam toda a operação digital, né. A gente tem um exemplo hoje que é o Nubank. Quem imaginava, alguns anos atrás, que eu teria um banco em que eu não tenha uma agência, né, que eu nunca vi uma pessoa, um funcionário do banco. Então, é um negócio criado 100% digital, mas ele também presta o serviço, né. Então, a gente tem essas diversas possibilidades, né. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor. Vamos saber aí quantas vagas, assim, tem aí uma surpresinha aí que tem um desconto para a primeira turma também, aí um desconto muito bom. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje aí, para você que sintonizou a TV Univale agora, tem novidades aí no ensino superior. A Univale está lançando um curso inédito no Brasil de negócios digitais. Eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Gustavo Belling, que é o coordenador do curso de administração da Univale, responsável pela implantação desse curso superior, que é um curso tecnólogo aí de dois anos e meio. bastante interessante aí, porque o mercado digital hoje é um mercado que está ditando as regras aí e está convergendo aí o mercado tradicional para o mercado digital. Professor Anderson, se a gente falar um pouco mais sobre o curso, eu queria saber do professor. Hoje, é possível negociar tudo de forma digital? Porque assim, no início dos anos 2000, os supermercados fizeram essa convergência. Eu acho que não deu muito certo e estão implantando agora novamente. Mas é possível converter tudo, professor? É possível, sem dúvida alguma. Como a gente conversava anteriormente, existem empresas que já nascem 100% digitais e não tem nenhuma operação física, vamos dizer assim. Como que se chamam essas empresas? Professor, tem um nome específico na administração? A gente chama de negócios digitais. Negócios digitais mesmo, assim como o mercado livre também. Exatamente. Mas é importante entender também que, bom, então, a partir de agora, o modelo tradicional de negócios não serve mais, não é por aí. O que as empresas precisam fazer, como se colocava anteriormente, é essa convergência entre o digital e o tradicional. É uma ampliação. Uma ampliação. Porque assim, o digital é ofertar mais um canal para o consumidor. Então, não faz sentido que você entre na sua casa, na internet, consulte uma televisão de 29 polegadas, preço, marca, modelo, e tenha determinado preço, R$ 1.899. E aí você vai até uma loja na Avenida Estilo Luz e vai buscar a mesma televisão e ela tem um preço mais caro. E aí a desculpa, o argumento do vendedor é não, mas aqui a gente tem uma loja, tem vendedor, tem comissão. Não faz sentido isso para o consumidor. E essa é uma prática muito comum. Muito comum. Então, para o consumidor, é uma marca que ele reconhece, que ele entende, que é comunicado. Ou seja, a gente precisa entender que o consumidor é multicanal. A gente ainda está um pouco atrasado nessa questão, mas a tendência, principalmente nos países de primeiro mundo, e essencialmente Estados Unidos, onde o varejo é o mais forte do mundo, é um conceito de omni-channel. Ou seja, o consumidor compra onde ele quer, retira onde ele quer. Ou seja, a gente precisa ter uma integração. Então, por que eu não posso comprar na internet, mas ao invés de ficar esperando 10 dias para receber na minha casa, eu ir buscar na loja? Por que eu não posso olhar na loja, ter todas as informações a respeito do produto, mas comprar na internet? Ou seja, essa decisão do canal que eu vou utilizar, ela precisa ser essencialmente do consumidor e não do vendedor. Então, nesse sentido, a gente evidentemente tem a possibilidade de negócios 100% digitais, mas o que importa para as empresas que estão no mercado tradicional é que elas interajam com o mercado digital e que isso não seja um empecilho para elas, que isso seja mais uma oportunidade de gerar novos negócios. Pois é, é o que acontece com os meios de comunicação, né? Quando a internet chegou, fala que o rádio ia morrer, né? Mas não morreu porque, na realidade, é um complemento, amplia o meio, né, professor? Exatamente, e aí eu posso trabalhar algo ao vivo no rádio, mas também gerar um conteúdo para um Spotify por meio de podcasts, ou seja, esse entendimento de como a tecnologia pode ajudar o meu negócio e não prejudicar é que é o mais importante de se entender e o que a gente busca trazer também nesse curso, né? Professor, quais são, então, o senhor já tinha adiantado um pouquinho no início do primeiro bloco, mas quais são as disciplinas aí que estão sendo ofertadas? Então, assim, no eixo de gestão, a gente vai, que é o eixo principal, a gente vai trabalhar com o comportamento do consumidor, que é muito importante, né, nesses ambientes digitais, gestão do capital humano, de operações logísticas, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de conflitos e negociação, todas as disciplinas aí que dão suporte à área da gestão. Nas tecnologias, aí a gente tem alguns períodos do curso que são inteiramente focados na tecnologia para que o aluno entenda sobre métodos ágeis de programação, sobre tecnologia da informação, sobre ferramentas digitais, plataformas, ou seja, o que tem à disposição no mundo digital que possa suportar o meu negócio, né? E na parte de comportamento, a gente vai ter economia digital para também o aluno entender essa mudança que a gente tem atualmente na economia, criatividade, inovação, gestão emocional, meio ambiente e sustentabilidade, porque tem muitos negócios digitais sendo criados com foco em sustentabilidade ou empresas de impacto social. Esses são, assim, alguns exemplos das disciplinas, né? Uma coisa interessante de falar também é que a gente estruturou o curso, né, o curso tem cinco períodos, são cinco semestres, a gente estruturou o curso para que o aluno saia com o produto final de cada um desses períodos. Então, a gente começa o primeiro período, assim, com uma abordagem do que é esse mercado digital, para que o aluno entenda para qual caminho ele quer seguir. Não, eu vou seguir para a criação de um aplicativo, vai ser uma empresa 100% digital. Não, eu quero pegar a empresa do meu pai, que é uma empresa tradicional e digitalizar essa empresa de alguma maneira. Ah, eu vou trabalhar como produtor de conteúdo no YouTube. Então, para que no primeiro período ele entenda esse mercado, esse mercado, onde ele vai se inserir, e ele saia com um projeto de carreira. Então, no final do primeiro período, ele vai ter lá um planejamento de carreira que ele vai seguir no decorrer do curso. Já no segundo período, a gente vai trabalhar com foco no que a gente chama de produto mínimo viável. Ah, você vai criar um aplicativo? Então, vamos desenvolver aí o que seria esse produto mínimo viável desse aplicativo. No terceiro período, a gente parte para uma etapa que chama modelagem de negócio, que é onde ele já começa a pensar, de fato, um negócio, em todas as suas relações de causa e efeito, que a gente chama de modelagem. No quarto período, a nossa ideia é que o aluno implemente de alguma maneira, mesmo que em escala pequena, este negócio, que ele coloque isso para rodar. Então, se eu estou criando um e-commerce, vamos colocar esse e-commerce em prática, para que eu já consiga, no quinto período, medir os resultados dessa aplicação no quarto período, identificar correções que eu preciso desenvolver e criar um plano de captação de recursos, para onde que eu busco investimento para tirar essa minha ideia do papel. Então, a nossa ideia é que o aluno saia, após dois anos e meio, aproveitando esses projetos integradores com uma empresa constituída, montada e pronta para operar. Vai servir como um tique para ele. Exatamente. Um trabalho de iniciação científica. Isso, só que a gente faz isso por períodos, então serão cinco trabalhos que ele vai apresentar no decorrer do curso. Eles são complementares, evidentemente, são etapas que o aluno vai perseguindo, mas que ao final ele consiga sair com algo constituído. Isso é importante para que a gente exercite a prática do que está sendo visto em cada disciplina nesses projetos integradores. Então, o projeto integrador, como o próprio nome diz, ele tem a ideia de reunir todas as disciplinas de determinado período numa aplicação prática. E isso feito com orientação dos professores, evidentemente. E qual o período da aula? Vai ser o período noturno? É noturno. Período noturno, das 19h às 22h30, aqui no campus Itajaí. Normal de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30. Agora, tem chance aí, para quem quer entrar agora nessa primeira turma, que o professor aí está com desconto para essa turma, né, professor? Isso. Um incentivo. Exato. A gente tem essa... As inscrições estão abertas para o curso, né? As aulas iniciam no dia 2 de agosto. Está lá no forma de ingresso, né? Univale.br barra forma de ingresso. Forma de ingresso, exatamente. Então, a gente tem, para essa primeira turma, uma oportunidade especial, que é 30% de desconto em todos os semestres do curso. Então, não é só na matrícula, não é só no primeiro semestre. Durante os cinco períodos, todas as mensalidades, a gente está com essa oportunidade para essa primeira turma, que inicia agora em agosto, com 30%. É para a primeira turma. Então, assim, o preço do curso, ele já ficou num preço interessante, com esses 30% ainda de desconto, é uma grande oportunidade. É menos de R$ 900,00, né? O curso, o preço cheio é menos de R$ 900,00, R$ 868,00, com os 30%. Então, a gente tem aí uma condição bem especial de mensalidade. É bem interessante, é um incentivo, né, professor? Exatamente. Agora, professor, já tem algum levantamento de quanto que os negócios digitais movimentam no Brasil? Eu não saberia te dizer em números neste momento, mas a gente tem, o que a gente percebe é o impacto que eles estão trazendo para a economia, né, e para os negócios que não se moldam a essa nova demanda. Esses dias eu li uma reportagem sobre a temporada de verão em Bombinhas, que foi uma das que mais teve gente no município e uma das que os hotéis mais sentiram ou perceberam como negativas. Tem alguma coisa errada aí, o que está acontecendo, né? Tem mais gente e os hotéis... E aí o impacto que o Airbnb tem nisso, né? Em que você entra da sua casa, consegue analisar, verificar fotos de todo o ambiente, já tem avaliação de outros usuários, o que traz credibilidade. Você vê a nota daquele que está oferecendo a hospedagem dos que se hospedaram naquele local. Então, a gente percebe que esses negócios, eles estão trazendo oportunidades para uma gama de pessoas e que empreendedores precisam se aproveitar desse nicho de mercado. Pois é, porque os hotéis, por exemplo, que não se hospedam nesses sites book.com, hotéis.com, realmente perdem muitas vendas. É, exatamente. E ainda assim, existem outras situações que tornam um processo mais em conta, né? Porque imagina todo o custo que uma rede hoteleira tem para manter um hotel. Muito diferente de uma pessoa que tem uma casa de praia, que não vai utilizar naquele momento e que aquela casa naquele momento, na verdade, está gerando um custo para ela, está fechada. Então, poxa, por que eu não alugo aquilo durante um período que me ajude ainda a arcar com o IPTU, com o condomínio, com todas as despesas? Então, nesse sentido, a concorrência, ela acaba sendo... Ela acaba sendo bem prejudicial para o hotel e difícil de lidar, né? Então, essas empresas mais tradicionais, elas vão precisar entender como se adequar ao mercado. Porque não adianta chorar, né? Eu tenho que trazer soluções para que eu consiga me tornar mais competitivo. E hoje, na indústria, nos serviços, no Brasil a gente é pouco produtivo. Se a gente comparar os nossos índices de produtividade com outros países, a gente perde muito recurso. Então, as empresas vão ter que entender isso também, melhorar os seus processos produtivos, né? Seja produtivos no sentido da indústria ou produtivos de prestação de serviço, para que elas sejam mais produtivas e consigam equilibrar melhor os seus custos e competir com esse mercado que é muito ágil, muito dinâmico, né? E que está trazendo novidade o tempo todo. Tá certo, professor. Só para encerrar, é pelo processo seletivo? Pelo processo seletivo. A gente tem a página também, entrando lá em graduação, tem a página do curso de negócios digitais, que já apresenta o corpo docente, que tem aí o perfil do curso, tem bastante informações lá. E a gente também fica à disposição na escola de negócios, no telefone 3341 7538. Os interessados que queiram aí maiores informações, a gente está à disposição para atendê-los. Ok. Obrigado, professor, pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O painel Univale fica por aqui. Aproveita então, né? Entre lá no univale.br barra formas de ingresso para você conhecer mais um pouquinho aí sobre esse curso inédito que a Univale está implantando. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho